E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou receber uma visita aqui em casa. E aí Jack, vamos receber visita, hein cachorro? Sim, mano, vamos receber visita aqui em casa. E cês já devem estar se perguntando por que que tem uma cadeira ou uma mesa dentro da piscina. Mano, o que que é isso? Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo aqui em casa, tá ligado? Eu não tô entendendo. A Bruna vai vir aqui em casa, né? Cês lembram aí da Bruna. Bruna já gravou vários vídeos aqui no canal, porque faz um tempo já, mano, que a gente não grava junto e que eu não vejo ela. E ela falou que vai vir aqui em casa hoje. Então, mano, eu tô esperando. Antes de qualquer coisa, né? Vou dar um rolezinho de carro, de Corvetão, né mano? Hoje eu vou de Corvetão, porque eu preciso ir ali no posto de gasolina comprar alguma coisa pra me tomar, tá ligado? Porque, mano, eu tô com a sede do caramba. E não tem nada pra me tomar aqui em casa, a não ser água, tá ligado? Mas eu já tomei água, eu quero tomar outra coisa. Cês sabem o que é gordo? É foda, mano. Gordo quer ficar tomando coisa de gordo. Pera aí, gordinho. Hã? Gordinho, mirim. Fala aí. Vou abrir aqui. Tchã-tchã. Tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã. Ai, ai, ai. Nossa. Opa. Aê, moleque. Liga o negócio todo. Permissão pra decolar, senhor Mike. Já deu uma ligadinha nele antes, ó. Só pra poder dar uma aceleradinha aqui pra vocês, né? Vou lá no posto enquanto a Bruna chega aqui, né, mano? Que vai demorar um tempinho até ela chegar, comprar isso aí e vamos esperar ela, mano. Hoje tem visita, moleque. Tem visita em casa. Ei, mano, eu gosto quando tem gente pra visitar. É gostoso. Boro sozinho, mano. Aí quando os amigos vêm visitar a gente, tem coisa melhor. Vamos. Vamos ali no posto, né? Aí, ó. Veteira. Escoventão, rapaziada. Bravo. Vou sentir caixinha no negócio já. Nossa, sai com tudo. Mano. Comprar o refrezinho, né? Gorda é foda, né, mano? Tomar refrigerante. Primeira coisa do dia que o cara quer tomar o refrigerante. Pior que esse ano eu vou fazer a dieta ainda, hein, mano. Esse ano eu vou ficar no shape. Quem duvida? Quem duvida digita 1. Quem acredita digita 2. Já vai ficar no shape. Ah, moleque. Vocês duvidam? Mano, eu também devido bastante, sabe? Mas... Tô querendo, hein, rapaziada. Tô tentando buscar a motivação aí pra... Na academia, tá ligado? Só que... Tem que saber do que é gorda é foda, né, mano? Gorda, você fala, na academia. Começa a passar mal. Ai, meu Deus. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Peteira, ó. A gente fica a dívida mesmo. A gente tem que engasgar o chão. Cê é doido, filho. Cê é doido, mano. Ó. Essa senhora, mano. Esse carro é muito... Esse carro aqui, rapaziada, não de repente tem pegado ele, não, mano. Esse carro aqui não de repente tem pegado ele, não. Peteira. Já é brabo. Vou botar os vidrinhos aqui, ó. Pra vocês verem. Vamos ver. Mano, não dá pra cortar a gente igual da XJ, né? Ele vai desviar tudo. Qualquer coisa que eu... Mano, que legal. Sou contra, tá ligado? Não é coisa que sou contra. Ó. Chegando no posto já, mano. Olha essas coisas ali. Vamos voltar pra casa. Vi. Tá chegando a visita, moleque. Aproveitando que eu tô no posto, já abasteci aqui, ó. Corvetão, rapaziada. Aí, ó. Vamos ver se aqui, ó. Descobremos. Vamos ligar aqui o negócio. Tá abastecido, moleque. Abastecida vai embora. Ó quem chegou aqui. E aí? Sumida. A sumida apareceu agora. Falei pra vocês, galera, que a Bruna ia vir me visitar. E ela apareceu, hein, Bruna? Meu, eu falei, falei pro Mike. Calma que eu vou ir visitar você nessa casa nova. Não conheceu ainda, né, Bruna? Não, não conheci. Essa é a primeira vez que eu tô aqui. Vou mostrar pra ela a casa. Nossa, vai ser muito tempo que a gente não se vê, né? Faz mesmo? Nossa Senhora, mas também uma correria. É, tá estudando. É, estudando, trabalhando, tô fazendo tudo, né? Aí não sobra tempo pra nada. É. Você veio na boleia aqui, ó, da vizinha? Vem de novo. Ó, a interna caramela, gente, ó. Vem aqui que eu vou te mostrar a casa. Vamos ver o que você vai achar. Ó, primeiro, gostei desse carro. Gostou? Já vou falar já. Você é um brabo. O Mike é bom porque quando ele muda, ele já muda casa nova, carro novo. É tudo novo na vida dele. Vizinho novo. Não tem mais o vizinho, né? Não tem mais vizinho chato. Então o Mike, ele deu uma sorte de uma vizinha chata. Que eu vou contar pra vocês. Então agora a gente precisa ver se esses vizinhos daqui são agradáveis. É. Mano, na última casa, mas deu tanto rolo com o vizinho, mas tanto rolo. Não só na última, quanto na outra também, né? Aquela casa de quando eu conheci você, que faz uns dois anos já. Mano, dava briga com outro vizinho. Daí eu, agora o vizinho da última casa, tá ligado? Então a gente tá pedindo adeus, mano, pra esse lugar aqui ser abençoado. E não ter um vizinho pra perseguir a gente. Porque na última casa a gente nem fazia barulho, tá ligado? Um vizinho que procurava encrenca mesmo, mano. Tá bom que, eu não sei se você viu lá que a Lanes fez uma pegadinha lá pra trollar o vizinho lá. Aí deu rolo também, sabe? Mas enfim, coisa de louco. Meu, ah, Mike, ó, vou contar pra você. Esse negócio de vizinho é tenso mesmo, sabe? É tenso. Porque não pode fazer um barulhinho, não pode fazer nada. Eu imagino se fosse em apartamento, em condomínio. Nossa, ah não. O Mike, ele já é odiado já de morar em casa. Imagina em apartamento, ele é sem esposo, filho. Você não ia morar em nenhum apartamento de vida. Não, eu ia ser exposto de tudo. Você ia ser exposto de tudo. Ó, vamos lá, vamos lá. Vamos entrar aqui. Ó, aqui é uma sala que eu não sei como que se define, né? Eu sei que, tipo assim, não tem nada aqui. Dali tem aqui, isso aqui eu chamo de aquário. É um aquário. Tem um armário aqui, cheio de coiseira. Vou mostrar pra ela o meu quarto. E também já vou mostrar pra vocês o jeito que ele tá ficando. Porque eu dei uma mexida nele, mudei algumas coisas. Só que eu não mostrei. Então vamos lá. Pescada, minha filha. Pera, descanso. Descansa. Aparece. Aqui tem um quarto de visita. O dia que você quiser vir dormir aí, ó. Tem um quartinho de cedo. Nossa, mas eu acordei. Oi, banheiro. Quer vir morar aqui? Sacada. Quer vir morar aqui nesse quarto aqui, ó. Que quarto quer o seu, filha? O seu quarto deve ser melhor. Por isso que você fica falando pra eu vir pra aqui, que é o quarto de visita. Eu quero só ver o seu. Mano, a casa é enorme. E eu já falei. Se você quiser ir, ó. Um quarto, ó. Tá aí, ó. Isso daí tá disponível. Essa é difícil, rapaziada. É difícil. Eu tenho medo de sair da casa da mãe dela. Ah, meu Deus, eu sou besta de morar sozinha. Eu já tenho comida pra não luta. Vai passar um cagado. Agora o Mike, o Mike, ele vem aqui, né? Por mais que a mãe dele ajuda que eu vejo, né? Que ela tá aqui. Mas o Mike tem que se virar uma semana, não é? É verdade. Ela só vem aqui meio que final de semana, assim. Ó, aqui é um quartinho que fica algumas coisas aqui, ó, do canal, né? Não posso mostrar muito, que é um quarto secreto. Aqui nós temos um outro quarto que tem um colchãozinho aqui. Se quiser dormir aí, colchãozinho tá tendo, ó. Ó, colchãozinho. Eu só não sei se ele tá muito cheiroso, porque é a situação do bichinho. Né? Ó, o Mike. O cheiro tá muito cheirinho. Ó, aqui a sacada, ó. Tem que ver. Aqui a vista do lado de fora. Olha que legal. Nossa, meu, o Mike, a sacada é grande. Olha que legal. Olha lá, a piscina. Não sei o que que tá fazendo com essa cadeira ali, mas... Não, o bom que é a piscina do Mike é ter uma mesa, tem a cadeira... Ah, aqui, ó. Essa aqui é a vista. Tem aqui, ó, Bruna, meu quarto também, ó. Tá meio bagunçadinho. Coloquei a televisão aqui, a placa do YouTube ali, ó. Nossa, meu, peraí. Eu não tinha visto essa placa aqui. Você não viu? Não. Pega ela. Nossa senhora, que pesada. É pesada, né? Nossa, tá com isso aqui na cabeça de um ladrão mata. Aham, tamanho. Meu, olha isso aqui, que lindo. Aqui é pesado, hein. O que que é isso aqui, é de diamante? Diz que é, vamos ver, será que não consegue vender isso aí? Faz uns trocos. Ó, pegar isso daqui, vender, já dá uma grana. Já dá uns trocos, né? É, vamos embora umas coisas. É que é a valeta que vem ela? É a caixinha que vem ela. Olha que bonita a caixinha que vem ela. Não, mas seu quarto é grande, hein? É grande, mas o outro era maior, né? Mas fazer o quê? Controle jogado no chão, é calça em cima do negócio. Ó, vamos sair daqui, senão você vai ficar reparando demais. O meu, não dá. O Mike, toda a vida que eu conheço ele, ele é desorganizado. Não, vai ficar reparando demais. Não, ele é desorganizado. Vamos lá pro fundo, a senhora vai ficar reparando em tudo aqui, ó. Já vai ficar metendo a bronca no meu, tá tudo bagunçado, tá tudo não sei o quê. Calma, 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 Jesus. Tem aqui também, ó, a sala que tá incompleta, ó. Aqui a sala aqui, ó, ela tá incompleta ainda, mas vai ficar certinho. Tá faltando outro sofá desse que vai vir. Aqui a televisão, vou ter que colocar. E aqui o outro sofá. Aí vai ficar da hora, né? Nossa, minha casa aqui é grande também. Vai ficar legal. Tem aqui, ó, tem aqui a mesa, tá um pouco bagunçada só. Um pouco, mas... Só um pouquinho. Não, Mike, ó, o bom é que você assim é, né? O quê? Organizado. E aqui, ó, temos o fundão. Ó, não, não. Antes do fundão, tem a cozinha, que você pode fazer uns rangos pra nós, se você quiser. Ah, coitado. É, eu tô falando. Eu não sei cozinhar, não. Você pode fazer uns rangos pra nós, se você quiser. Aqui a cozinha. Outro... Que também tá bem bagunçada. Aqui, ó, o fundão da casa. XJ aqui, guardadinha. Da XJ. Ó, o fundão. Ele é o fundão. Meu, mas aqui é gostoso, hein? Até que bate um ventinho. É, bate um ventinho legal. Na outra, não batia esse vento, assim, né? Não. O que que aconteceu aqui, gente? Eu não sei por que que isso daqui tá dentro da piscina, mano. Não faço ideia. É óculos de mergulho. Por que que isso aqui tá dentro da piscina? Hã? É óculos de mergulho, é cadeira, é mesa, é bola. Tá estranho ali o negócio, não tá não? Não, isso daí o Mike deve tá aprontando uma coisa. Tá estranho. Ó, aqui o fundinho, ó. O fundinho, ó. Nossa, meu, ainda tem tudo isso daqui? Tem aqui, ó, o fundinho. Aqui tem uma salinha de TV, ó. Salinha de TV. Uou! Televisão. Sofazinho aqui, a mesinha. Outra cançãozinha. O pufizinho ali. Arzinho condicionado. Né? Não, o Mike ele tá chique. Ele tá nojento. Não, tem que ter um arzinho condicionado. Primeira coisa. Você daqui a pouco vai tá aí reclamando de calor. Aí eu vou ligar o ar condicionado, você vai ficar toda feliz. Não, isso não é verdade. Mas eu falo assim, o Mike ele tá nojento porque tudo tá novo na vida dele. Pra vocês terem noção, o dente dele tá novo. O dente dele tá mais branco que o meu. Ué, tá branquinho agora, hein? Tá, tá bem branco. Assim, você consegue ter... Esse ano eu vou arrumar uma namorada nova. Quer dizer, eu não tenho nem a namorada velha, né? Mas eu vou arrumar a nova, assim, ó. Ah, entendi. É. Eu acho que vai demorar um pouco, mas que depender de você, assim, pra arrumar a namorada, eu acho que é meio difícil, assim. Por quê? Assim, o dente, né? Agora um visual novo. Talvez, né? Aqui tem a churrasqueira. Churrasqueirinha. E essa é a casa, ô, Bruna. Grandona, né? Negoção doida aqui, ó. Tá um tempo meio sinistro, parece que vai chover. É bem bonito aqui, né? Você gostou? É bem bonito pra caramba. Aqui pega um solzão também, ó. Da hora, né? Na piscina. Nossa, sério. Eu digo, dá um tibum? Não, calma, agora não. Agora não? Pelo amor de Deus, Mike. Quer dar um tibum? Não. Mike, tu tá falando sério. Mike. Não, Mike. Ai, cara, o cachorro. Tu não sai. Ai, caramba. Bom, a Bruna tá conhecendo aqui a casa. Vou mostrar mais um pouquinho pra ela. Quero que vocês deixem aí nos comentários ideias que vocês acham que a gente pode tá gravando. Não é não, Bruna? Alguma coisinha aí pra ela gravar, né? Deixa ideias aí. Agora que eu voltei. Vou arrancar ela da toca pra ela vir gravar mais com nós. É, isso aí é verdade. Beleza? Não é não, Jack? Cachorro sem vergonha. Também não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Me segue aqui, ó. Tá aparecendo aqui em cima. Instagram aqui é o da Bruna. Tá aqui na cabecinha dela. E se inscreve no canal também, porque tá saindo vídeo novo aqui todos os dias. meio-dia e seis horas da tarde. Beleza? Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho